Olá, o Mapa dos Concursos está começando, cheio de novidades para os concurseiros. Eu vou falar de INSS, Ministério do Trabalho, Banco Central, FUNAI e Marinha. E ainda tem os destaques em cada região do país. Foi divulgado na última terça-feira mais um edital do concurso da Marinha. Desta vez, a seleção é para 1.300 vagas para o curso de formação de soldados fuzileiros navais. As oportunidades são apenas para candidatos do sexo masculino que tenham entre 18 e 21 anos de idade até 1º de janeiro de 2019 e não sejam isentos do serviço militar. O soldo da carreira de fuzileiro naval é de R$ 1.560. Os interessados devem fazer uma pré-inscrição entre 1º e 30 de março pelo site da Marinha. O concurso do Banco Central depende de autorização do Ministério do Planejamento desde junho do ano passado. Mas toda essa demora para conseguir uma autorização pode estar com os dias contados. É que a autonomia orçamentária do órgão possibilitando a abertura de concursos sem necessidade de aval do planejamento é uma das propostas da pauta alternativa à reforma da Previdência apresentada pelo governo federal na noite da última segunda-feira, dia 19. A proposta aparece após a decisão do presidente Michel Temer de suspender a reforma da Previdência tendo em vista a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro. A reportagem da Folha Dirigida procurou a assessoria de imprensa do Bacen que informou que a autonomia contemplaria três tipos operacional, administrativa e orçamentária. A proposta será originada por um projeto de lei que precisará passar pelo Congresso Nacional e sanção presidencial. O pedido de concurso para auditor fiscal do trabalho foi reiterado ao planejamento pela Secretaria de Inspeção do Ministério do Trabalho. O setor questionou a pasta sobre as possibilidades de um aval para as 1.190 vagas pedidas. Segundo a assessoria de imprensa do Ministério do Trabalho, o planejamento informou que está em fase de avaliação dos diversos pedidos de concursos apresentados, bem como o quantitativo de vagas que será autorizado. Ainda de acordo com o setor de comunicação, não há, por enquanto, previsão de resposta para solicitação. O cargo é destinado a graduados em qualquer área com ganhos de R$ 20 mil. O Ministério Público Federal do Tocantins ajuizou a ação civil pública que recomenda a realização de novo concurso na FUNAI, além da chamada dos 220 aprovados na seleção de 2016. O novo edital, segundo o MPF, deve contar com 3.389 vagas, suprindo todo o déficit de pessoal da Fundação Nacional do Índio. A reportagem da Folha Dirigida questionou a FUNAI sobre o assunto, mas o órgão ainda não se manifestou. Sem a abertura de novo concurso do INSS, a chamada dos excedentes da seleção de 2015, o Instituto Nacional do Seguro Social não poderá dar andamento ao projeto de expansão das agências. O alerta é do presidente do INSS, Francisco Lopes, que concedeu entrevista à TV Anaspis. Vamos conferir o que ele falou. Existe um projeto de aumento de agência, de abrir novas agências. Esse projeto foi suspenso, está suspenso. A ideia é inaugurar somente as agências que estão prontas, de novas agências a serem implementadas. Essas a gente vai suspender. Eu acho que o serviço público hoje está passando por um problema de falta de pessoal. Não é que tenha poucas pessoas, não é que tenha muitas pessoas prontas para se aposentar. Somente no ano passado, cerca de 1.800 servidores do INSS se aposentaram. Hoje, quase 5 mil têm condições de aposentadoria, sendo 4.600 técnicos. Vamos ao giro pelos concursos do país? No sudeste, tem informação quentíssima, no Rio de Janeiro. O TRT revelou que o edital do concurso sai na segunda quinzena de março e as provas vão acontecer em maio. No nordeste, o concurso do Ministério Público do Piauí está autorizado e as vagas serão para técnico e analista. No centro-oeste, o concurso da Saneago bateu recorde de inscrições. São 115.523 candidatos. A banca divulgou a relação de concorrentes por ampla concorrência e portadores de deficiência. E os documentos estão disponíveis na folha dirigida online. No sul, saiu o edital para a carreira de delegado da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, com 100 vagas imediatas. E no norte, pode ser que o estado do Tocantins tenha um concurso do Tribunal de Justiça em 2018. Essa é a intenção do órgão, que no momento realiza estudos para a realização da seleção. Quem confirmou foi o chefe de gabinete da presidência do tribunal, Danilo Guimarães. Depois de todos esses destaques, eu me despeço, desejando a você um ótimo fim de semana. E não esquece, todas as notícias de concursos públicos você confere na Folha Dirigida Online. Até semana que vem! Legenda Adriana Zanotto